Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito em mais uma aula de microbiologia. Pessoal, nosso tema dessa aula será sobre o crescimento microbiano, ok? Nas aulas anteriores, onde nós vimos aí também, em relação ao crescimento microbiano, nós vimos aí algumas técnicas de controle do crescimento de micro-organismos, ok? Então, naquelas aulas que nós vimos, nós vimos lá agentes químicos, agentes físicos, que eram agentes que contribuíam para o controle do crescimento de micro-organismos. Aqui nessa aula, a gente vai ver alguns agentes também químicos e físicos que vão auxiliar para que ocorra o crescimento microbiano, ok? Então, é uma aula que tem um pouco a ver com as aulas anteriores, mas que, no sentido geral, o objetivo geral dela é avaliar as principais agentes que contribuem para o crescimento dos micro-organismos, nessa aula aí de crescimento microbiano. Quando nós falamos, turma, sobre crescimento microbiano, sobre crescimento na microbiologia, nós não falamos no crescimento no sentido de ficar mais grande esse micro-organismo, ok? Na verdade, se a gente for ver aí, a microbiologia estuda o quê? Estuda os seres unicelulares, ok? Então, esses seres unicelulares não vão ficar maiores, tá bom? Então, quando nós falamos em crescimento na microbiologia, que é o crescimento microbiano, o crescimento de micro-organismos, nós estamos referindo-se ao número de células, ok? Quantas células vão estar aí sendo formadas durante um certo tempo? Isso é o crescimento de um micro-organismo. Aí, uma hora, aquela cultura de bactéria, ela vai ter quanto no final de número de células? Isso é o crescimento microbiano daquela bactéria no período de uma hora, ok? Então, quando nós falamos aí no sentido de crescimento microbiano, de inibir o crescimento de algum micro-organismo, ou favorecer o crescimento de algum micro-organismo, nós estamos aí se referindo ao número de células, ok? E não no tamanho da célula, ok? E aí, quando nós temos aí o crescimento desses micro-organismos, nós vamos ter aí o que nós chamamos da formação de colônias, ok? Não vão confundir essas formações de colônias como sendo a formação de seres pluricelulares, ok? Então, a formação de colônias é o que, basicamente? É um número muito grande ali de células em uma determinada região, e aí você consegue visualizar isso sem o auxílio de nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de microscópio, você consegue observar a olho nu mesmo, ok? Então, por exemplo, aqui nesta imagem, nós temos aqui uma placa de cultura, uma placa de petre, aqui nós temos um meio que foi adicionado nessa placa de petre, ok? Um meio sólido, então esse meio tem um agente que nós chamamos de agar, nós vamos ter uma aula sobre meios de cultura, e nós vamos estudar sobre isso, conhecer esses meios de culturas. Em alguns meios de cultura, nós adicionamos o agar, para quê? Para solidificar esse meio de cultura. Então, o agar, ele é extraído de algumas espécies de alga, e ele basicamente é para isso, para solidificar o meio. Ele não tem nenhum objetivo, assim, nutricional para as bactérias, é basicamente para solidificar o meio. Então, aqui nós temos um meio do tipo sólido, ok? Então, dependendo da concentração de agar, que se utiliza no preparo de um meio, ele pode ser sólido, como este aqui, ou semissólido. Então, nós temos aqui uma placa de petre, com o meio sólido, né? Provavelmente, utilizou o agar. E aí, vocês podem observar, pessoal, que aqui nós temos uma grande concentração de crescimento de micro-organismo, no crescimento dessa bactéria. Aqui nós temos uma concentração mais baixa, e aqui nós temos uma concentração muito baixa de crescimento. Então, aqui é uma técnica que se utiliza no laboratório, justamente para fazer o isolamento de colônias, ok? Então, o que nós fazemos nessa técnica? Nós retira, nós pegamos lá um pouco da cultura da bactéria que nós estamos cultivando em um tubinho, nós fazemos a adição dessa bactéria, a grande concentração fica aqui nesse primeiro esfregaço, então nós fazemos um esfregaço da alça de microbiologia nessa região, depois nós fazemos o esfregaço da alça nesta região, e finalizamos o esfregaço dessa alça nessa região. Então, essa região que foi a primeira, após aí um certo tempo, geralmente 24 horas depois, o crescimento de bactéria é muito grande. Por quê? Porque foi a primeira região que nós colocamos o contato dessa alça microbiológica. depois nós temos um certo crescimento aqui também, só que menor, porque aqui nós já tiramos grande, já retiramos o excesso dessas bactérias que ficaram aqui na primeira região de inoculação, e aí fica a última região. É nessa última região que nós temos aí, mais observável, as colônias. Está vendo? Aqui é uma colônia, aqui uma outra colônia, ok? Aqui também, professor, tem colônia? Aqui também tem colônia nessa região que nós fizemos aí na inoculação. Só que tem muita colônia, e chega uma hora que essas colônias vão se encontrando uma com a outra, e aí nós não conseguimos observar, tá? Não conseguimos contar mais eficientemente as colônias. Aqui não tem nem como comparação com as outras, nem dá para ver certinho praticamente as colônias. Tiveram tanta colônia se formando aqui que acabaram se unindo. Aqui não, nós temos as colônias de forma separada. Então, quando nós vamos fazer uma técnica microbiológica, em que nós vamos isolar um micro-organismo, que região que nós pegamos esses micro-organismos para fazer o isolamento? Dessa última região que nós fizemos a inoculação, ok? Então, nós fazemos esse tipo de inoculação, tá? Nessas placas justamente para quê? Para nós termos as colônias de forma individuais, tá? Isso é bom também por quê, pessoal? Se nós tivermos, por exemplo, aí, dois, três espécies de bactérias na mesma cultura, nós vamos tirar o excesso dessas três bactérias aqui, nós vamos tirar o excesso dessas três bactérias aqui, e aí o que pode acontecer? Pode ter crescimento de colônias dessas três bactérias de forma separada aqui nessa região de inoculação, tá? Isso que nós chamamos de inoculação por esgotamento. Nós fazemos a inoculação aqui, nós fazemos esgotamento total aqui, um esgotamento parcial aqui, e um esgotamento final aqui. Então, essa região onde tem o esgotamento final é onde nós temos a formação das colônias, ok? Então, o que nós estamos vendo aqui? Um crescimento microbiano formando o quê? Colônias, ok? Então, essas colônias são basicamente o quê? São as bactérias que foram crescendo, crescendo, ok? Então, nessa inoculação que nós fizemos, ficou uma bactéria aqui. 24 horas depois, essa única bactéria foi se dividindo, 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 e formou tanta bactéria que formou, então, uma região que nós conseguimos observar facilmente, chamada de colônia, ok? Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, que o crescimento microbiano é o quê? É o... está se referindo ao número de células e não o tamanho. E quando nós temos aí um grande número de células, nós podemos ter a formação de colônias, ok? Então, em meio sólido, e também podemos encontrar isso em meio semissólido, nós podemos encontrar facilmente a formação de colônias. Agora, quando o meio é líquido, nós não temos a formação de colônias, tá? Algumas não vão desenvolver aí a formação de colônias, porque está no meio líquido, né? Não tem essa facilidade de ficar isolada uma colônia da outra colônia, tá? Uma bactéria da outra bactéria acaba aí apenas turvando o meio. Mas se quiser fazer a separação, né? A purificação de uma determinada espécie de bactéria, né? A inoculação de uma bactéria específica, se faz o quê? Este tipo de inoculação por esgotamento em placa de petre, ok? Utilizando aí um meio sólido, né? Esse meio contendo aí o ágar para poder solidificar este meio, tá? E aí, pessoal, quando nós falamos em crescimento microbiano, nós temos alguns fatores que auxiliam, né? Nesse que ocorra o crescimento microbiano, que ocorra o crescimento de micro-organismos. E aí nós temos também, assim como o controle do crescimento microbiano, o controle do crescimento de micro-organismos, fatores que vão auxiliar. Esses fatores podem ser fatores físicos, como temperatura, o pH, a pressão osmótica também é muito interessante. E tem os fatores químicos também, os fatores químicos que são o carbono, o enxofre, o fósforo, o oxigênio, elementos de traço, que são elementos também essenciais, só que eles são utilizados em pequenas concentrações pelos micro-organismos. E tem os fatores orgânicos, né? Nós temos aqui fatores que não são orgânicos, ok? E nós temos fatores que são orgânicos, essenciais para o crescimento dos micro-organismos. E aí nós vamos ver alguns desses fatores físicos e químicos que contribuem para o crescimento de micro-organismos, para o crescimento microbiano. Na aula passada que nós vimos, eu tratei com vocês sobre os fatores físicos e químicos que inibem o crescimento de micro-organismos, que controlam o crescimento de micro-organismos. Aqui não, nós vamos ver, às vezes, até mesmo o fator, né? Temperatura, que vai auxiliar no crescimento de micro-organismos. Sendo que a temperatura também pode ser um fator essencial para controlar o crescimento, inibir o crescimento de um micro-organismo. Beleza, pessoal. Falando, então, do primeiro fator físico, que é a temperatura. Então, nós sabemos que existem temperaturas ótimas, temperaturas ótimas para que ocorra o crescimento de um micro-organismo. Da mesma forma que existem temperaturas que são usadas para destruir aquele micro-organismo. Mas a maioria dos micro-organismos, eles conseguem se desenvolver bem nas temperaturas ideais para nós, seres humanos. Então, a temperatura que nós temos, é uma temperatura essencial para que ocorra o crescimento da maioria dos micro-organismos. Mas é claro que existem alguns tipos de micro-organismos que se desenvolvem bem em temperaturas bem mais altas do que as nossas temperaturas ideais e temperaturas bem mais baixas do que as nossas temperaturas ideais. E aí nós podemos dividir esses micro-organismos em três grupos, classificar de acordo com a temperatura em que eles têm um bom crescimento. Tem alguns micro-organismos que crescem em temperaturas baixas. Olha só que interessante. Nós sabemos que a diminuição da temperatura diminui a taxa metabólica das células. Isso tanto para a célula eucariótica como para as células procarióticas, nesse caso, as bactérias. E existem micro-organismos que crescem bem em temperaturas baixas. Esses são os micro-organismos que se classificam como psicrófilos. Então, esses grupos de micro-organismos crescem bem em uma temperatura abaixo daquela temperatura ideal para nós seres humanos. Por exemplo, nós temos aí, nós consideramos uma temperatura mínima para o crescimento. Então, qual que é a menor temperatura que esse micro-organismo consegue se desenvolver? E nós temos aí a temperatura máxima. Qual que é a temperatura máxima que esse organismo consegue se desenvolver, consegue se dividir? E é claro que entre essas duas, nós temos quem? A temperatura ótima para o seu crescimento. Então, olha só, se nós formos comparar esses organismos psicrófilos, nós temos como temperatura ótima desses organismos, na base de um pouco mais de 10 graus. Chega aí a 12 graus, é a temperatura ótima para o crescimento desses micro-organismos. Se nós vamos observar alguns outros micro-organismos, esses que vivem na temperatura ideal para nós seres humanos, nós vamos ver que a 12 graus, esses micro-organismos reduzem a taxa metabólica. Acaba aí reduzindo a sua taxa metabólica, tendo aí uma temperatura que, desenvolve uma dificuldade para a sua divisão. Já esses caras aqui, eles vão ter um crescimento ótimo já nessa temperatura em torno de 12. Então, eles vão ter um crescimento ótimo, uma taxa metabólica forte na temperatura de 12 graus. Nós temos aí também os micro-organismos que crescem em temperaturas moderadas, chamadas de mesófilos. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma temperatura ótima para esses organismos na casa de 37, de 36 graus, próximo ali na faixa de 35 graus, que são temperaturas ótimas para o crescimento desses micro-organismos, ok? Que são as temperaturas ideais para nós seres humanos. Então, a maioria se encontra aqui como organismos mesófilos, que crescem em temperaturas moderadas, ok? Quais são essas temperaturas moderadas? As temperaturas ideais para nós seres humanos, considerando como moderadas as temperaturas ideais para nós seres humanos. E aí nós temos aqueles que crescem em temperaturas elevadas, temperaturas acima das temperaturas dos mesófilos, ok? Das temperaturas moderadas. E aí nós temos os micro-organismos termófilos, ok? Então, nós temos aí micro-organismos que crescem, né? Que possuem uma temperatura ótima, tá? Na faixa aí de 62 graus, mais ou menos, tá? Na faixa aí de 60 graus. Então, a temperatura ótima desses caras aqui é de 60 graus, um pouco mais acima aí, a temperatura ótima, tá? E tem aqueles, olha só que interessante, que tem uma temperatura ótima bem acima dessa temperatura dos termófilos, que são os hipertermófilos. Então, esses indivíduos aí, esses organismos, crescem em uma temperatura ótima em torno de 90, chegando até 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, por exemplo, né? Então, imagina regiões que esses organismos aqui sobrevivem, né? São regiões de temperaturas muito, mas muito altas, tá? Independentemente, pessoal, se eles são psicrófilos, mesófilos, termófilos, tá? Ou também psicrotróficos, tá? Que é um intermediário entre psicrófilos e mesófilos, ou também os hipertermófilos, eles sempre vão ter o quê? Uma temperatura mínima de crescimento, tá? Então, vamos pegar aqui, olha, os mesófilos, que são os que nós temos, né? Aqueles micro-organismos que crescem em temperaturas ideais para nós, seres humanos, né? Então, os mesófilos, eles têm aí uma temperatura mínima de 10 graus, né? Então, eles conseguem crescer aí na menor temperatura, né? A menor temperatura de crescimento é 10 graus. abaixo de 10 graus, eles não conseguem crescer. Então, aqui a 10 graus, né? De 10 a 20 graus aqui, eles têm praticamente, vamos pôr aqui de 10 a 20 graus, tá? Os mesófilos têm uma redução da taxa metabólica. Se eles têm uma redução da taxa metabólica, eles vão ter uma divisão celular bem reduzida, tá? Então, eles vão ter sim uma divisão celular, só que vai ser bem reduzida. Por quê? Porque essas temperaturas vão ser bem mais baixas do que a temperatura ótima. Agora, vamos ver aqui a temperatura ótima de crescimento dos mesófilos. Está na faixa aí de 35, né? Próximo a 37 graus, 38 graus. É a temperatura ótima de crescimento. É a temperatura ideal para nós, seres humanos. E aí, tem a temperatura máxima de crescimento. Então, esses caras aí mesófilos, eles vão conseguir se dividir até uma temperatura de 48 graus, vamos colocar aqui, né? Então, até 48 graus, eles conseguem se dividir, conseguem crescer, né? Ou seja, aumentar o número de células através da divisão celular, que é a visão binária. Acima de 50 graus, nós não temos crescimento de organismos mesófilos, tá? Então, sempre vai ter uma temperatura mínima, uma temperatura ótima e uma temperatura máxima, ok? Mas o que a temperatura vai interferir nesses micro-organismos, pessoal? Elas vão interferir muito, mas muito, tá? Em grande parte, na atividade enzimática. Lembra que a enzima é um tipo de proteína e lá na bioquímica, né? Provavelmente na biologia celular, vocês devem ter estudado isso, que as proteínas, elas são alteradas de acordo com a temperatura, com o pH também, né? Então, essas proteínas, por aumentar a temperatura, elas podem acontecer o quê? Um processo de desnaturação. A mesma coisa vai acontecer com as enzimas, que é um tipo de proteína. Se eu tiver um aumento, né? Se eu tiver uma alteração da temperatura, ela pode sofrer uma desnaturação. Então, se eu aumentar a temperatura, ocorre um processo de desnaturação. muda com a formação da enzima, ela perde a sua atividade. Se eu tiver uma redução de temperatura, essa proteína, ela também vai reduzir a sua atividade também. Então, a taxa metabólica, ela pode ser reduzida, diminuindo a temperatura ou aumentando a temperatura também. Isso vai depender do quê? Do tipo de micro-organismo que nós estivermos aí trabalhando, ok? Aqui, pessoal, nesse slide aqui, é para demonstrar o quê? O envolvimento da temperatura na preservação de alimentos. Então, se nós vamos observar, desde ali do menos 30 até uma temperatura de 130 graus Celsius, nós temos ali, de acordo, é claro, com o tipo de bactéria, nós temos aí crescimentos diferentes. Então, se nós vamos considerar a maioria das bactérias, a maioria das bactérias, nós temos aí que a maioria dessas bactérias vai ter um crescimento rápido, uma taxa metabólica rápido, em torno ali, vamos pôr aqui de 20 a 50 graus. Então, entre 20 e 50 graus, é o que nós chamamos de zona de perigo. Por quê? Porque muitas proteínas, muitas bactérias, perdão, melhor falando, essas bactérias, tá? Eles vão ter um crescimento mas muito, mas muito rápido, tá? E algumas bactérias, elas acabam produzindo aí toxinas durante esse crescimento, durante essas divisões celulares. Então, essa zona aqui é uma zona de perigo, justamente por quê? Pela produção de algumas toxinas, ok? Então, se nós formos observar, as indústrias que produzem alimentos, elas acondicionam os alimentos fora dessa temperatura. Geralmente, elas vão acondicionar de que temperatura? Temperaturas abaixo, né? Da zona de perigo. Justamente por quê? Porque temperaturas abaixo da zona de perigo diminuem a taxa metabólica, diminuem o metabolismo da bactéria, ela não consegue se dividir. Então, ocorre o quê? Uma inibição do crescimento, tá? Então, nós temos um crescimento chegando a ponto praticamente zero de crescimento. Ah, mas poderia colocar, então, o alimento também nessas temperaturas altas? Até poderia, né? Iria matar as bactérias, iria destruir os micro-organismos. Os micro-organismos mais temperaturas altas, qual que é o problema? Ela também iria causar danos para os alimentos, né? Então, muitos alimentos à base de proteínas, por exemplo, iriam desnaturar as proteínas, iriam causar aí o prejuízo desses alimentos devido a condicionamento em temperaturas altas. Então, o correto é o quê? A condicionar esses alimentos a temperaturas abaixo da zona de perigo. Outra coisa interessante também, pessoal, não é só observar a temperatura, mas também a quantidade que se tem de alimento, tá? Então, nós temos aí um efeito aí também ocasionado pela quantidade de alimento, ok? Em relação ao resfriamento. Vamos colocar aí em prática, por exemplo, duas panelas aí de arroz. Uma panela de arroz, né? Ela possui menos arroz. A outra panela aqui, ó, possui uma grande quantidade de arroz. E aí nós estamos considerando aí uma espécie de bacilos, né? O bacilos cereus, ok? Então, qual que é a faixa de temperatura ótima para esse bacilos? Encontra-se aí na faixa de 15 graus a 45 graus Celsius, tá? Então, entre essa faixa aqui de temperatura, o crescimento desse bacilos é muito grande, tá? Acima de 43, ele não consegue se dividir. Abaixo de 15 graus, ele não consegue se dividir. Ok? Então, essa é a faixa de crescimento desse bacilos. Se nós formos observar, né? O primeiro exemplo aqui, ó, essa panela, tá? Que possui pouco arroz, tá? Vamos imaginar que essa panela azul possui pouco arroz, ok? E vamos colocar essa panela lá com aproximadamente aí uns 70 graus, né? Que tem esse arroz aqui, acabou de ser preparado. Vamos colocar na geladeira. Vocês podem observar, pessoal, que aqui, né, tem a temperatura e aqui em questão de horas, tá? Então, vocês podem observar que nós colocamos ela em torno de 70 graus, né? Foi diminuindo, foi diminuindo a partir do momento que se colocou na geladeira, né? Foi diminuindo, foi diminuindo. Observem, né, que aqui é uma temperatura acima da temperatura apropriada para o crescimento de bacilos, né? Por mais que aqui tenha bacilos, antes de colocar na geladeira, ele não vai crescer. Foi colocado na geladeira, foi diminuindo a temperatura, chegou aí ao início, né, a temperatura máxima de crescimento do bacilos e foi diminuindo, foi diminuindo. Notem que essa diminuição é grande e não chegou nem a dar uma hora no refrigerador. E foi diminuindo, foi diminuindo. Quando chegou aqui, ó, mais ou menos uma hora e meia depois, vocês podem ver que quando chegou a uma hora e meia depois, já atingiu uma temperatura abaixo dos 15 graus Celsius, que é a temperatura mínima de crescimento do bacilos. Então, aqui, a partir de uma hora e meia depois, já não tem mais crescimento de bacilos, ok? Caso esse alimento estivesse com bacilos, né, infectado aí com bacilos. Então, a partir de uma hora e meia aqui, ó, vamos regular aqui uma hora e meia, nós tivemos o quê? A inibição, né, da temperatura, a diminuição de uma temperatura a um valor aí que não propicia o crescimento do bacilos. Isso com pouca quantidade de alimento. Agora, vamos observar com grande quantidade de alimento. Nós temos aí uma grande quantidade de alimento. Vamos considerar, né, nesse momento, se nós colocássemos essa grande quantidade de alimento com a mesma temperatura em que nós colocamos a que tinha menos, com 70 graus, ok? Então, vamos lá. Colocamos lá na geladeira e nós, vocês podem ver, que tem um traço também de diminuição de temperatura. Mas, observem só a demora que se tem para essa temperatura chegar aos níveis, né, de abaixo de 15 graus. Então, você colocou lá a panela cheia de arroz, foi diminuindo aos poucos, foi diminuindo aos poucos, foi diminuindo aos poucos. Notem a diferença do traçado desta linha para o traçado desta outra linha. Aqui, a diminuição de temperatura, né, vamos pôr mais ou menos aqui, ó, a diminuição de temperatura é bem mais lenta do que naquele que tinha menos arroz, ok? Então, vocês podem observar, ó, que foi passando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Chegou a oito horas e a temperatura do arroz não chegou a casa dos 15 graus ou abaixo de 15 graus, que seria uma temperatura ideal aí para inibir o crescimento desse bacilos, tá? Então, para vocês observarem também que a quantidade de alimento também sofre o efeito, tá? Na velocidade de resfriamento e na velocidade da probabilidade de ter uma deterioração do alimento devido aí ao crescimento de um tipo aí de micro-organismo, tá? Então, não adianta só colocar na geladeira. Se eu colocar uma grande quantidade de algum alimento, você vai ter que fazer uma divisão. A mesma coisa acontece, pessoal, no meio de cultura também, tá? Então, quando se faz um meio de cultura, o que é melhor fazer aí depois que você faz um grande volume de meio de cultura? Você é condicionar esse meio de cultura em pequenos frascos. Por quê? Porque a partir do momento que você faz um meio de cultura, você tem que fazer um controle microbiológico. O que é esse controle microbiológico? É ver se esse meio de cultura ficou contaminado ou não antes de você utilizar nos experimentos ou no cultivo da bactéria. Então, você coloca lá, ou você faz o meio de cultura hoje, você deixa na estufa depois que você faz, por pelo menos aí 24 horas. Mas adiantaria eu colocar esse meio de cultura em uma grande quantidade? Não ia adiantar, né? Porque às vezes pode até estar contaminado, mas às vezes demora mais para você observar a contaminação. Por quê? Porque você não vai ter essa temperatura aqui tão rápida. Você vai ter de forma muito lenta. Então, se você acondicionar em quantidades menores, ou você até mesmo autoclavar em quantidades menores, é melhor porque daí você tem uma esterilização muito mais completa. Ok? O pH, pessoal, o pH também é um fator físico muito importante também para induzir o crescimento de micro-organismos. Então, a maioria dos micro-organismos, eles conseguem se desenvolver, conseguem crescer, se dividir bem em pHs que são ideais para nós, seres humanos. Mas é claro que existem micro-organismos que conseguem crescer abaixo de pH 4. Por exemplo, a H.H. pylori, a Helicobacter pylori, ele é um micro-organismo que nós encontramos lá no nosso estômago. Então, algumas pessoas acabam se infectando com esse micro-organismo, o H. pylori, o Helicobacter pylori, porque justamente ele consegue sobreviver ao pH ácido do nosso estômago. Então, se nós formos observar, o pH ácido do nosso estômago já é uma forma de defesa contra o micro-organismo. Então, ele não só auxilia na digestão, ele já é uma forma de defesa. Por quê? Porque grande parte dos micro-organismos, eles não conseguem sobreviver ao pH tão ácido. Mas é claro que existem alguns que conseguem sim, como o Helicobacter pylori. Ela consegue, então, se desenvolver naquele pH muito ácido do nosso estômago, consegue se dividir, dividir, se multiplicar, causando, então, alguns tipos de danos para o nosso organismo, como, por exemplo, o processo de gastrite. Ok? Úlcera gástrica também pode ser provocado pela infecção por H. pylori. Nem todos os tipos, nem todos os casos de úlcera são provocados por essa bactéria. Mas, grande parte, é devido à infecção dessa bactéria, justamente porque ela consegue viver em pH bem abaixo do normal. Grande parte dessas bactérias que conseguem sobreviver, não a H. pylori, mas algumas outras que conseguem sobreviver em pH muito ácido, são aquelas bactérias que fazem parte do domínio Arqueas. Lembra que nós estudamos lá no início os domínios, nós tínhamos os reinos, e esses reinos foram agrupados em grupos maiores, chamados de domínios. Nós temos, então, o domínio das Arqueas. Então, grande parte das Arqueas, a maioria praticamente, a maioria, elas conseguem sobreviver em regiões que possuem altas temperaturas e regiões que possuem pH muito baixo. Então, uma das diferenças das Arqueas com as bactérias é justamente isso. Então, as Arqueas, a maioria, praticamente todas, praticamente todas as Arqueas, elas conseguem sobreviver em condições muito diferentes, condições com pH ácido, com temperaturas muito altas, com pressões osmóticas muito altas, ok? Elas conseguem sobreviver e se desenvolver nessas regiões, ok? Além da diferença lá da parede celular também, em que as Arqueas nem todas vão apresentar a parede celular, aquelas que tiverem parede celular não possuem parede celular composta por peptioglicano, que é uma parede encontrada na bactéria. Está uma outra grande diferença desses grupos. Aquelas bactérias que conseguem ser tolerantes a pH muito ácidos, nós chamamos de um grupo de acidófilas. Então, são micro-organismos que conseguem, de forma extraordinária, ser tolerantes ao ambiente ácido que nós encontramos, às vezes, no nosso organismo mesmo ou também em regiões com pH muito ácido. E já aqueles micro-organismos que são tolerantes a ambientes alcalinos, nós chamamos de alcalifílicos ou alcalifílicas, tá bom? Então, são micro-organismos que conseguem sobreviver em condições de ambientes alcalinos. E aí, pessoal, tá? E aí, então, quando as bactérias são cultivadas em laboratórios, tá? Então, geralmente, muitos laboratórios de microbiologia, eles cultivam as bactérias. E muitas dessas bactérias, elas vão se dividindo, vão se dividindo, e algumas acabam gerando produtos que são ácidos, tá? Acabam ali produzindo e gerando, né? Eliminando esses produtos ácidos para o meio ali de cultura, para o meio externo, ali no meio de cultura. E essa produção desses produtos ácidos vai aumentando, vai aumentando, e isso acaba interferindo no pH do próprio meio, né? Por mais que tenha bastante meio, conforme vai tendo um grande crescimento de bactéria, e conforme vai tendo um aumento da produção de ácidos, de componentes ácidos, e vai sendo eliminado no meio de cultura, isso acaba alterando o pH. E aí, o pH vai cada vez ficando mais ácido, cada vez vai ficando mais ácido, e esse pH ácido interfere no próprio crescimento da bactéria que gerou esses produtos ácidos. E aí, tem uma coisa interessante. Durante a produção de alguns meios, são usados aí, que nós chamamos de agentes tampões, tá? O que seria um agente tampão? O que seria um tampão no laboratório, na biologia ou na química também? São agentes, ok? São agentes que inibem os ácidos, tá? Que inibem a formação de uma região, de uma condição ácida, ok? Eles vão atuar inibindo essas condições ácidas. Então, são adicionados esses agentes tampões, em que aumenta mais o prazo de formação daquela cultura, tá? Então, conforme vai gerando os produtos ácidos, esses produtos ácidos vão reagindo com os tampões e inibindo a acidez. Isso aumenta bastante aí o prazo de consumo daquele meio, tá? Então, alguns meios aí são adicionados peptonas, alguns meios aí são adicionados alguns tipos de aminoácidos que vão atuar como tampões, tá? Eles vão bloquear a formação de pH ácido por um certo tempo. Muitos também utilizam sais de fosfato também. Por exemplo, o famoso PBS, né? Ele usa aí sais de fosfato. Ele é um agente tampão, tá? E alguns meios você tem que adicionar esses agentes tampões. Alguns meios, né? Que você compra, você tem que adicionar os tampões, né? Ou alguns meios que você compra e já vem com os tampões. Aí é só preparar, né? Fazer a forma correta de esterilização, se for por autoclave, se for por filtração. E aí você utilizar esse meio, tá? Isso acontece muito, tá? Quando você utiliza aí meios líquidos, ok? Então, quando se utiliza bastante meios líquidos, esse problema de se produzir produtos ácidos e isso alterar o meio, ele é grande para meios líquidos. Isso ocorre também para meios sólidos, mas a dificuldade é maior por quê? Porque ele é meio sólido, ok? O agente ácido ali que é gerado pelas bactérias não tem grande distribuição porque o meio é sólido. No caso de meios líquidos, isso é extremamente mais fácil de acontecer, ok? Mas os dois aí podem ser utilizados esses agentes tampões. Em grande parte, os meios líquidos sempre tem que ter o uso de tampões. Não só de tampões, alguns meios são utilizados também corantes que se alteram com a acidez. Então, aí você consegue observar se aquele meio está mais ácido ou menos ácido, ok? Com essa facilidade de mudança de coloração. Um outro importante fator físico, turma, para o controle, para o crescimento, né? Para controlar o crescimento de micro-organismo é em relação à pressão osmótica, tá? Vamos falar basicamente sobre o processo de osmose. Então, nós vamos relembrar um pouco sobre as aulas de biologia celular que vocês tiveram lá no primeiro ano. O que era uma osmose, pessoal? Então, a osmose é basicamente o quê? É a passagem, o movimento de água que pode acontecer nas membranas celulares, ok? Então, como é que acontece esse movimento de água que nós chamamos de osmose? Então, a osmose, o movimento de água, ela vai acontecer de uma região menos concentrada e insoluto para uma região mais concentrada e insoluto. Então, isso que vai desenvolver uma pressão osmótica, ok? Então, quando nós temos aí pressões osmóticas elevadas, tem como objetivo aí remover a água necessária para a célula, tá? Então, isso é interessante, acaba aí removendo a água necessária para a célula quando se adiciona essas células, esses micro-organismos, em regiões que possuem pressão osmótica elevada. Qual exemplo seria isso, pessoal? Então, por exemplo, nós temos aqui uma célula, ok? Um micro-organismo, uma bactéria, em que está em uma solução isotônica, tá? O que é uma solução isotônica? Quer dizer que esta região externa e esta região interna da célula possuem a mesma concentração de soluto, ok? Nesse caso aqui, vamos considerar como soluto apenas o sal, né? O NaCl, cloreto de sódio. Então, vamos supor aí que aqui fora nós temos uma concentração em base de 8,85, ok? Podendo chegar até 0,9 e aqui também uma concentração que fica entre 0,85 a 0,90 também, tá? Que é a concentração interna que tem geralmente nas células de NaCl. Já que a concentração de soluto, nesse caso, NaCl, é a mesma na parte interna como na parte externa da célula, nós não vamos ter aqui passagem e movimento de água. Ou até pode ter movimento de água, mas é muito baixa, tá? Então, nós falamos que aqui é uma condição de solução isotônica. Agora, observem só. E aí, lembrando, né? Aqui fica a água aqui dentro da célula. E a água aqui dentro vai sendo utilizada para quê? Para todos os processos metabólicos dessas bactérias. Agora, se nós pegamos essa mesma bactéria e colocarmos num meio, chamado de meio, né? Uma solução hipertônica. O que é uma solução hipertônica? A concentração de soluto aqui fora é maior do que aqui dentro da célula. Então, lembra que aqui nós tínhamos uma concentração de 0,8 e aqui de 0,8 também. Agora, a bactéria está numa concentração de 10% de cloreto de sódio. E aqui continua com 0,8, 0,9%. Então, aqui a concentração é muito mais alta, pessoal, tá? Uma taxa é de até mais de 10 vezes mais concentrado NaCl, 10 vezes mais concentrado coloreto de sódio do que na parte interna. O que vai acontecer com a água? Ela vai sofrer aí uma pressão osmótica. Ela vai sair de dentro da célula para a região de fora da célula. Lembra? Aqui está menos concentrado em soluto NaCl. Aqui está mais concentrado em soluto NaCl. E qual que é o sentido de movimento da água na osmose? De uma região menos concentrada para uma região mais concentrada em soluto. Então, se eu tenho aqui o movimento de água para fora, a água vai saindo, vai saindo, vai saindo, ok? O que vai acontecer com a interior da célula? Vai ter praticamente quase nada de água, ok? Se eu tenho pouca água aqui, como é que eu vou ter um metabolismo celular sem a presença de água, ok? Então, a água é necessária para quê? Para várias funções, como funções enzimáticas, transporte, né? Diluição ali de solutos. Então, se eu não tenho água aqui, não tenho metabolismo. Então, a taxa metabólica diminui muito, tá? Diminui muito. Então, a pressão osmótica, ela interfere também. O que é um fator físico? É um fator que interfere, que ocorra o crescimento de micro-organismo. E ela, então, nesse caso, vai favorecer também o quê? Que ocorra o crescimento de micro-organismo. Então, se eu tiver condições em que ocorra o crescimento, eu vou ter uma condição, por exemplo, condição isotônica, onde a mesma concentração de fora e de dentro de soluto é igual, eu vou ter uma condição essencial e importante para que ocorra o crescimento daquele micro-organismo. Se eu tiver alteração, eu tenho, então, uma inibição desse processo de metabolismo, uma diminuição no crescimento desses micro-organismos. Então, isso pode acontecer em laboratório também, ok? Em algumas condições em laboratório, se adiciona um conjunto de diferentes espécies de bactérias e algumas espécies de bactérias conseguem sobreviver a essas alterações de pressão osmótica. Então, o que você vai estar fazendo? Uma seleção de bactérias ficando só com aquela espécie que você quer, né? Que aguenta ali, que consegue sobreviver a essas alterações de pressão osmótica, inibindo o crescimento das outras, ok? Então, a pressão osmótica interfere muito, tá? Ela é um fator físico que pode, sim, interferir no crescimento de micro-organismo. E é claro que pode favorecer o crescimento de micro-organismo. E aí, tem alguns micro-organismos que se adaptaram muito bem a regiões de altas concentrações de sais, ok? Então, existem regiões que a concentração de sais, que é um tipo de soluto, é muito grande e eles conseguiram se adaptar nessas regiões. Nós chamamos de alófitos extremos, tá? Nós chamamos de alófitos extremos. Chegou a uma determinada escala evolutiva, uma dependência tão grande, pessoal, de essas regiões com altas concentrações de sal, com alta concentração desses sais, em que esses organismos acabaram, alguns, sendo considerados como os alófitos obrigatórios. Eles só conseguem sobreviver em condições extremas, de extrema concentração de sais, ok? Nós temos aqueles alófitos extremos que se adaptaram muito bem em regiões de alta concentração de sais, tá? Só que existem alguns que são obrigatórios, só conseguem se desenvolver naquelas regiões. Então, esses alófitos extremos, dependendo do tipo de alófitos extremos, eles podem também ser considerados alófitos obrigatórios. É o que acontece quando nós vamos avaliar ali a microbiologia do mar morto, por exemplo, ok? Então, o mar morto aí, ele possui uma concentração de aproximadamente 30% de sal, ok? É muito sal, pessoal. É como se vocês pegassem ali 100 ml da água, naquela 100 ml você tivesse ali 30 gramas de sal. Então, é muito concentrado, tá? É muito concentrado. Existe vida naquela região? Existe, né? No mar morto. Só que não tão rica igual nós temos no oceano, em que a concentração de sal é muito baixa que isso. Ou em um rio de água doce, por exemplo, em que a concentração de vida ali é bem maior também. Mas nós temos, sim, alguns organismos, alguns micro-organismos que conseguem sobreviver nessas condições extremas de ter até 30% de sal. E aí chega uma coisa interessante, tá? Como esses alguns micro-organismos são alófitos obrigatórios, como eu falei para vocês, eles só conseguem, tá? Eles só se desenvolvem nesses ambientes extremos em alta concentração de sal. Que, por exemplo, se nós fôssemos estudar, tá? Existem pessoas que estudam micro-organismos dessas regiões aqui extremas, tá? Então, por exemplo, se eu fosse lá estudar micro-organismos, né? Algumas bacteiras que vivem nessa região do mar morto com 30% de sal, e eu fosse cultivar esses micro-organismos em laboratório, tá? Quando eu fosse cultivar, quando eu fosse usar minha alça de inoculação, tá? Ou alça de microbiologia, ou alça microbiológica, que é uma alça, pessoal, em que possui como se fosse um anelzinho aqui, tá? Que você consegue pegar ali na sua cultura de bactéria, você consegue pegar a sua bactéria e semear na placa de Petri, tá? Você consegue fazer a transferência de um tubinho que tem a bactéria para essa região aqui da placa de Petri. Então, vamos supor que eu fui lá no mar morto, fiz uma coleta daquela água onde tem um micro-organismo, peguei esse micro-organismo em laboratório, peguei minha alça de inoculação e eu vou fazer uma cultura na placa de Petri, tá? Então, eu vou lá, uso essa alça no meu tubinho, ok? Para mim fazer uma inoculação nessa placa de Petri e eu poder isolar os micro-organismos que eu posso encontrar aqui no mar morto, na minha amostra que eu trouxe de lá. Só que antes de fazer inoculação, pessoal, como esses micro-organismos podem ser alófitos obrigatórios, o que eu tenho que fazer? Pegar minha alça de inoculação e mergulhar ela em uma solução saturada de sal, uma concentração que possui muita concentração, uma solução que possui muita concentração de sal. O que é uma solução saturada, pessoal, que vocês devem ter visto lá na química? É uma solução que, por exemplo, de sal saturada, você vai adicionar sal, você vai adicionar sal e chega o momento que você não consegue mais solubilizar esse sal. E aí nós temos o quê? Uma solução saturada. Então, antes de você fazer a inoculação desses alófitos obrigatórios, você vai lá, mergulha a alça de inoculação em uma solução saturada de sal e aí você depois retira um pouco da amostra do seu tubinho e faz, então, a transferência na placa de Petri, ok? É claro que isso, pessoal, você tem que obedecer as normas de microbiologia, né? Você tem que pegar essa alça e flambar antes, ok? Então, nós fazemos o processo de flambar. O que é isso, processo de flambar? Pegar a alça e passar no bico de búlsen, na chama do bico de búlsen. Para quê? Para eliminar todos os micro-organismos que tinham ali antes de utilizar. Então, eu vou lá, flambo, passo, se eu fosse trabalhar com alófitos obrigatórios, vou lá e flambo essa alça, ela fica ali armazenada no laboratório. Então, eu vou lá e flambo, vou fazer um processo de esterilização. Estou usando fogo aqui, vou flambar. Tudo que eu tiver ali de micro-organismos que às vezes caiu, for crescendo ali, eu vou matar, eu vou destruir nesse processo de flambar, ok? Vou lá, flambo a minha alça de inoculação, mergulho na solução saturada, mergulho no meu tubinho onde eu retirei a água do mar morto, e aí eu faço, então, o processo de transferência aqui na minha placa de Petri. Finalizei com a minha alça de inoculação, eu vou lá e flambo novamente e depois eu guardo a minha alça de inoculação. Então, quando nós fazemos uma transferência, tá? O processo de manutenção de bactéria e for fazer pelo processo que utiliza a alça de inoculação, você tem que flambar antes e flambar depois. Flambar antes para destruir os micro-organismos que às vezes já estavam ali, durante a armazenação dessa alça de inoculação, e flambar depois para destruir o que sobrou da sua transferência, ok? Então, isso é importante. Então, isso aí nós temos os alófitos extremos e os alófitos obrigatórios. E aí nós temos os alófitos facultativos, tá? Eles não requerem altas concentrações de sais, né? Eles não necessitam obrigatoriamente de altas concentrações de sais. Mas, se aquele ambiente tiver uma alteração, né? E essa alteração for um aumento da concentração de alguns sais, ele consegue sobreviver, tá? E aí fica em média aí que uma concentração de até 2% de sais conseguem sobreviver. Acima disso aí, eles inibam o crescimento, o crescimento acaba aí fazendo um processo aí de dano para esses organismos, tá? Então, o excesso de sal também, eles podem estar destruindo os micro-organismos. Por quê? Porque se eu tiver mais sal fora da célula, a água vai saindo, vai saindo, né? Isso diminui a taxa metabólica do organismo. Da mesma forma também, se eu tiver mais, se a concentração de sal for maior na minha célula bacteriana, o que vai acontecer? A água começa a entrar, começa a entrar. Se essa célula bacteriana tiver a parede celular um pouco frágil, ela se rompe, né? Mas, se ela tiver uma parede celular normal, ela não vai se romper, tá? Então, se eu colocar uma bactéria no meio hipotônico, né? Onde a concentração de soluto é menor fora do que dentro da célula, a água tende a entrar para dentro da célula bacteriana. Só que daí, por causa da parede celular, ela não vai romper, tá? Só vai romper se ela tiver algum problema ali, alguma fragilidade na sua parede celular, ok? Bom, falando então sobre agora fatores químicos, tá? Então, um dos fatores químicos é o carbono, tá? Então, o carbono aí é um dos fatores mais importantes, tá? Então, além da água, é claro, né? A água é um fator inorgânico muito importante também, mas o carbono também é muito importante como fator químico para o crescimento de micro-organismo. Então, aquele meio de cultura, por exemplo, que você vai utilizar para correr o crescimento de alguma determinada espécie de micro-organismo, tem que ter uma fonte de carbono, tá? Tem que ter aí compostos orgânicos naquele meio para ser útil como doadores de carbonos, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, compostos aí que são utilizados nos meios de culturas, que são adicionados no meio de cultura. Existem compostos que já vêm no meio de cultura, ok? Então, quando nós vamos considerar, por exemplo, aqueles micro-organismos quimio-heterotróficos, eles vão obter aí a maior parte do carbono de fontes energéticas vindo do quê? De matérias orgânicas, né? Então, quando nós falamos em matérias orgânicas, nós lembramos grande parte do quê? De carboidratos, de proteínas, de lipídeos. E esses micro-organismos quimio-heterotróficos, eles vão retirar o seu carbono dessas fontes energéticas aqui. Então, essas fontes energéticas, elas têm que estar aonde? No meio de cultura, né? Elas têm que estar presentes no meio de cultura para que ocorra o crescimento desse determinado micro-organismo quimio-heterotróficos. E tem também aqueles que utilizam, né, como fonte de carbono, o CO2, tá? Que são os quimio-heterotróficos ou os foto-heterotróficos, ok? Aqueles que fazem fotossíntese ou aqueles que não fazem fotossíntese, mas obtêm o seu próprio alimento através de compostos químicos, né? Nesse caso, os compostos químicos são o quê? São a fonte de carbono, tá? Os foto-heterotróficos vão fazer fotossíntese e eles obtêm, né, o carbono, uma fonte de carbono que é o CO2 para produzir o quê? Para produzir os carboidratos, para produzir os outros compostos orgânicos também. Outro fator também muito importante, tá? Outro fator químico muito importante é o nitrogênio, pessoal. O nitrogênio também é muito importante para auxiliar no crescimento dos micro-organismos. Então, nós vamos lembrar um pouco da biologia celular. Onde que nós encontramos o nitrogênio? Nós encontramos na síntese de proteína. Então, os aminoácidos têm um grupo chamado de grupo amina, né? Se nós vamos observar lá qual que é a estrutura de um aminoácido, ele possui, na sua estrutura do aminoácido, um grupo chamado de grupo amino, né? O grupo amino possui nitrogênio. Então, todos os aminoácidos vão possuir a presença do nitrogênio. Ou seja, todas as proteínas que são formadas por aminoácidos vão ter que apresentar nitrogênio. Então, olha só a importância do nitrogênio tem na síntese, na formação, na ativação de proteína. Nós encontramos o nitrogênio também na molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, a moeda energética das células. Nós encontramos também o nitrogênio nas moléculas de ácidos nucleicos, DNA e RNA. E aí, a fonte de nitrogênio vai ser diferente para os diferentes grupos de bactérias, né? Algumas podem utilizar como fonte de nitrogênio o próprio nitrogênio quasoso, né? Então, o nitrogênio da atmosfera, né? O N2, ele pode ser usado como fonte de nitrogênio para síntese de proteína, para síntese de DNA, para síntese de ADP, de RNA, ok? Quem faz isso? As bactérias fixadoras, as famosas bactérias fixadoras. Onde que nós encontramos um grande exemplo de bactéria fixadora? Lá na raiz das leguminosas, da soja, por exemplo. Ela vai crescendo nas raízes, formando esses nódulos aqui, ó. Então, nós vamos pegar esse nódulo aqui e fazer um corte. Nós vamos ver esta região aqui, ó. Essa região mais clarinha seria a endoderme, né? Como se fosse a pelinha ali, naquela região da raiz. E dentro lá, nós temos o crescimento da bactéria, tá? Essa bactéria infecta a raiz. Ela vai crescendo naquela região, formando, então, esses nódulos, tá? É como se fossem as colônias que nós vimos naquelas placas de pétre, tá? Que vai se formar, então, esses nódulos, que tem grande concentração dessas bactérias. E elas vão fixar o nitrogênio atmosférico no processo de fixação do nitrogênio, ok? Aqui nós podemos ver isso no microscópio, tá? Vamos supor que nós pegamos esses nódulos, fizemos um corte, né, bem fino. Coramos, é claro, ok? E aí nós conseguimos ver o quê? A região da endoderme, né? Aquela pelinha, né? Como se fosse a pelinha ali da região da raiz. Aqui dentro, ó, nós vimos uma coloração, por causa da coloração utilizada para esse tipo de bactéria. E aí nós vimos nossa região muito bem infectada, né? Uma região mais central aqui, ó, onde tem as bactérias que cresceram, cresceram, cresceram e formaram os nódulos. Então, essas bactérias utilizam, né? Elas utilizam o nitrogênio, elas obtêm o nitrogênio para essas funções aqui do nitrogênio gasoso. Algumas vão utilizar também outras formas também, além do nitrogênio atmosférico, nitrogênio gasoso. Podem usar o íons amônio, tá? Então, também é utilizado como fonte, né, de nitrogênio parasíntese, de proteína, de ATP, de DNA, RNA. Pode usar também a fonte de íons nitrato, tá? Isso vai depender muito do tipo de bactéria. Essas bactérias aqui geralmente estão no solo, né? Essas que eu comentei com vocês são bactérias do solo mesmo, tá? Essa aqui está dentro da raiz, né? Mas essas outras aqui são bactérias propriamente ditas que estão no solo, né? Esse íon amônio, esse íon nitrato, eles vão estar aonde? No solo. Essas bactérias que estão no solo utilizam, né? Pegam o nitrogênio dessas moléculas justamente para usar nas sínteses de proteína, nas sínteses de ADP, nas sínteses de ácidos nucleicos. O enxofre também, ele é muito importante, tá, pessoal? O enxofre também, ele é muito importante. Ele é um fator químico essencial também, principalmente para quê, pessoal? Para a síntese de proteínas. Então, se nós formos observar lá, as proteínas, elas são formadas por unidades menores chamadas de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos. Um desses aminoácidos, ele possui o quê? Possui enxofre na sua estrutura, tá? No caso aí, as cisteínas, né? Elas são um tipo de aminoácido, ok? Onde vai ter um carbono central, né? Esse carbono central vai estar ligado aí a um grupo amina, tá? O grupo amina aqui, ó, tendo a presença do nitrogênio. E vai ter, então, a ligação com o radical, que é a parte que vai ser a região mais diferente desses aminoácidos, ok? Então, nós temos aqui nesse radical, na cisteína, a presença do enxofre, ok? Então, o enxofre, ele é essencial na formação de cisteína. Dessa forma, a cisteína, ele é essencial para a formação de alguns tipos de proteínas. Aquelas proteínas que possuem cisteína na sua estrutura. Não só proteína também, mas algumas vitaminas também, como tiamina ou biotina, elas são necessárias também e elas possuem o enxofre. E aí, o enxofre, ele pode ter fontes diferentes. As bactérias podem ter fontes de enxofres diferentes. Algumas vão usar o íon sulfato, tá? Elas retiram o enxofre para produzir a cisteína, por exemplo, do íon sulfato. E existem algumas que vão utilizar o sulfeto de hidrogênio, ok? Algumas vão utilizar até mesmo os próprios aminoácidos ali do meio que ela sobrevive, né? Se tiver o aminoácido ali, cisteína, né? Ou qualquer outro tipo ali de proteína que contenha cisteína também, elas vão utilizar esse enxofre, eles vão utilizar esses aminoácidos que contêm enxofre justamente para sintetizar novas proteínas, ok? Então, o fator químico aí, o enxofre é essencial também para o crescimento dos micro-organismos. O fósforo também, ele é essencial, tá? Então, o fósforo nós temos aí na presença, por exemplo, de fosfolipídio das membranas. Então, nós temos aí um grupo fosfato aqui na região polar dessas moléculas que tem a presença do fosfato, como eu falei para vocês, e que é essencial para formar os fosfolipídios, ok? Então, o fosfolipídio, ele é essencial para quê? Para a formação das membranas. Nós temos também o fósforo na formação do ATP, né? O grupo fosfato aqui, o trifosfato, por exemplo, da adenosina trifosfato, tem o fosfato também, tem o fósforo, melhor dizendo, tá? Tem o fósforo aqui na estrutura. DNA e RNA também, eles são formados por nucleotídeos, e os nucleotídeos são unidades que vão formar o DNA e RNA, que são formados por fósforo também na sua estrutura. Qual que é a fonte desses fósforos? Desse fósforo, grande parte é o íon fosfato, tá? Então, o íon fosfato, ele é muito utilizado aí como fonte de fósforo para a síntese de ATP, para a síntese de algum dos ácidos nucleicos, para a síntese, né? Para a composição dos fosfolipídios de membrana. Então, o fósforo também é um fator químico aí importante para o crescimento microbiano. Outros também, pessoal, tá? Aqui eu comentei os principais, mas também tem o uso aí do potássio, o uso do magnésio, o cálcio também. Eles são elementos aí em que os micro-organismos, eles utilizam também. Utilizam para quê, pessoal? Grande parte aí, o potássio, o magnésio, principalmente, o cálcio também, muito, tá? Como cofatores de reações enzimáticas, tá? Então, eles utilizam como cofatores de reações enzimáticas. O que seria um cofator, pessoal? Então, lá, algumas enzimas, tá? Elas ficam, como se a gente falasse, da forma inativa. Então, para elas ficarem ativas, vai lá e liga uma molécula nessa proteína e essa proteína fica ativa, fazendo o seu processo, sua reação metabólica. Essa molécula que se liga à proteína, ela pode ser um cofator, ela vai estar agindo como um cofator. Então, por exemplo, ela tem o magnésio, vai lá e se liga na enzima e ela dá uma atividade, ela ativa essa enzima a fazer a sua reação enzimática, tá? Essas cofatores é a parte não proteica da enzima, melhor dizendo. É a parte não proteica que é utilizada aí para que ocorra a funcionalidade daquela enzima. Então, geralmente, o potássio, o magnésio, o cálcio, eles vão ter essas funções aí como cofatores de reações enzimáticas. Um outro grupo também, pessoal, tá? De fator químico, é o que nós chamamos de elementos de traços, tá? Então, o que seriam esses elementos de traços? São componentes, tá? São elementos aí em que a célula, em que a bactéria, em que o microorganismo, ela requer esses elementos. Em pequenas quantidades, tá? Então, elas requerem quantidades muito, mas muito pequenas. Por exemplo, o ferro, o cobre, o molibdênio e o zinco, eles são elementos de traços, ou seja, são elementos em que esses microorganismos utilizam, eles requerem, em uma quantidade muito pequena, ok? Muito pequena. Eles vão ser usados para quê, pessoal? Vão ser usados, geralmente, também como cofatores enzimáticos, tá? Então, o que seria um cofator enzimático que eu expliquei para vocês? Então, por exemplo, aqui nós temos uma enzima, tá? Essa enzima nós podemos chamar também de apoenzima, tá? Então, nós podemos chamar de apoenzima, por quê? Porque é a porção proteica dessa enzima, tá? E aí nós temos essa porção proteica, né, que é uma proteína mesmo, só que vai ter a função de uma enzima. Nós chamamos também de apoenzima, porque aí nós consideramos como a porção proteica desta enzima. E aí vai ter, então, uma molécula, que pode ser, por exemplo, o ferro, pode ser o cobre, pode ser também aqueles outros fatores que nós vimos no slide anterior, em que eles vão ser usados como cofator. Eles são a porção não proteica da enzima. Eles vão lá, se ligam na enzima e faz com que essa enzima fique ativa. E aí esse cofator, juntamente com a apoenzima, compõe aí que nós chamamos de haloenzima. Então, quando nós temos uma haloenzima, é porque uma apoenzima, porção proteica, se ligou ao seu cofator respectivo. E aí nós temos, então, a proteína aqui ativa, e aí o substrato pode se ligar e formar e realizar a sua ação enzimática. Então, geralmente, esses elementos traços, eles são essenciais como cofatores. Eles vão ser essenciais nesta função aqui, como cofator, que vai se ligar à apoenzima, tornando esta enzima ativa. Uma coisa interessante, pessoal, é que esses elementos de traço, como nós falamos ali agora há pouco, eles podem ser adicionados no preparo de um meio de cultura. Então, às vezes, você vai produzir um meio de cultura, e às vezes esse meio de cultura não tem todos os elementos traços necessários para aquele micro-organismo. Então, você adiciona naquele meio de cultura. Ou você também pode comprar um meio de cultura que já possui os elementos traços. É só preparar. Ou também, tem a opção também de se usar a água diretamente da torneira. Por quê? Porque a água diretamente da torneira, naturalmente, ela já tem presente na água da torneira os elementos traços em quantidades utilizáveis pelos micro-organismos. Então, dependendo do tipo de meio de cultura que você vai utilizar, dependendo do micro-organismo que você vai utilizar, você não vai utilizar a água destilada para preparar. Por quê? Porque a água destilada faz um processo que se retira grande parte desses elementos traços. Não vai ficar livre de todos os elementos traços. Só que a quantidade, o nível de cada um, vai ser muito mais baixo do que a água da torneira. Então, se você for preparar um meio de cultura em que você comprou esse meio de cultura que já tem todos os elementos traços, beleza, você pode usar uma água destilada tranquilo. Então, caso você vai fazer um meio de cultura para uma espécie específica de bactéria, e esse meio de cultura que você comprou não tem os elementos traços, é mais viável você usar o quê? Uma água de torneira. Por quê? Porque ele tem os elementos traços suficientes para o crescimento desses micro-organismos no laboratório. É claro que o uso ou não de água de torneira, o uso ou não de água destilada, como eu falei para vocês, vai depender do tipo do meio que vocês vão fazer e para o tipo de micro-organismo que você vai cultivar. Geralmente, pessoal, geralmente se utiliza a água destilada, porque hoje no mercado tem uma grande quantidade de meios de culturas que você já compra já pronto, que já vem a quantidade certa dos elementos traços. Já tem os outros fatores químicos que nós vimos também, como fontes de carbono, fontes de enxofre, fontes de nitrogênio, eles já vêm preparados. Então, grande parte você vai usar uma água destilada para o preparo desse meio. Depois você autoclava, depois você filtra, isso vai depender do tipo de meio de cultura. Mas, geralmente, se usa água destilada, porque nós já temos no mercado N tipos de meios. Esses meios de culturas, alguns são específicos para aquela espécie de bactéria, são específicos para aquela espécie de fungo. São muito específicos. Outros são mais generalizados, crescem muitos tipos de espécies diferentes de micro-organismo. Mas, em grande parte, se usa a água destilada, justamente porque esses meios já têm todos os seus componentes de quantidades certas, de volumes certos. Outro fator essencial também é o oxigênio. Então, o oxigênio é um fator essencial para o crescimento de micro-organismo. Mas, como vocês já devem ter visto em algumas outras disciplinas, existem micro-organismos que conseguem crescer muito bem com a presença de oxigênio, outras não necessitam de oxigênio, e outras, o oxigênio é um fator fatal para o crescimento desse micro-organismo. Acaba sendo fatal, nem auxilia no crescimento, mas ele acaba fazendo o processo inverso. Ele é fatal para alguns tipos de micro-organismos, que nós chamamos de micro-organismos anaeróbicos. E aí, pessoal, dependendo do uso ou não desse oxigênio para favorecer o crescimento, então, aqui nós estamos trabalhando para favorecer o crescimento. Nós temos micro-organismos que a presença do oxigênio favorecem, e tem micro-organismos que a ausência do oxigênio favorece o crescimento. Quando nós temos crescimento de micro-organismo em que necessita de oxigênio, nós chamamos de aeróbicos. Nós temos micro-organismos chamados de aeróbicos. Existem uns que só conseguem crescer na presença de oxigênio. Aí nós chamamos de aeróbicos obrigatórios. Isso é fácil, quando nós observamos, por exemplo, nós temos um tubo de vidro, colocamos ali um meio de cultura, e neste meio de cultura nós colocamos um tipo de micro-organismo. Quando nós temos o crescimento de micro-organismo nesta região aqui, temos micro-organismos que possuem, então, um crescimento muito bem na presença de oxigênio. Por quê? Porque essa região que não possui o meio tem o quê? Tem gases, tem oxigênio nesta região. Então, notem que essas bactérias estão aonde? Próximo à região do oxigênio, uma região aqui aerada. Então, neste caso aqui, nós temos o quê? Aeróbicos obrigatórios. Por quê? Porque todos estão aqui nesta região onde a concentração de oxigênio é maior. Então, nós conseguimos ver muito bem isso. E tem aqueles, pessoal, que o crescimento pode acontecer tanto em uma região com alta concentração como em uma região com baixa concentração. Então, o crescimento, é claro que ele vai ser maior na presença do oxigênio, mas ainda nós podemos ter um crescimento onde a concentração de oxigênio é baixa. Então, essa região aqui tem mais oxigênio, porque está em contato com o oxigênio. Aqui a concentração é baixa, porque o oxigênio não se dilui na água. Então, neste caso aqui, nós temos anaeróbicos facultativos. Nós temos aí anaeróbicos facultativos. O crescimento é aeróbico e anaeróbico. Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui nesta região, nós podemos considerar que são aeróbicos, mas essa mesma espécie teve o crescimento na região onde tem menos oxigênio. Então, são anaeróbicos facultativos. Eles podem crescer ou não na presença de oxigênio. E aí, pessoal, nós temos aqueles em que nessa região onde está com contato com o oxigênio, não tem nenhum crescimento de micro-organismo. Onde eles vão crescer, onde a concentração de oxigênio é praticamente zero, tá bom? Então, quando nós temos esse tipo de crescimento, nós falamos que são anaeróbicos obrigatórios, ok? Então, são organismos que crescem apenas em condições onde o oxigênio é muito baixo ou é praticamente zero. Não tem a presença de crescimento, só tem a presença, melhor falando, de crescimento de micro-organismos onde se tem ausência de oxigênio. Onde eu tenho oxigênio, não tenho o crescimento de micro-organismo. Aí, pessoal, temos também aqueles que são anaeróbicos aerotolerantes. Então, são aqueles que fazem um crescimento somente em crescimento anaeróbico, mas continuam na presença de oxigênio. Então, você tem um crescimento mais distribuído. Então, você tem um crescimento mais distribuído nas regiões aqui. Então, nós podemos ver aqui o crescimento maior, está vendo aqui? O crescimento maior é nas regiões onde tem pouco oxigênio. E o crescimento menor é na região onde tem a presença de oxigênio. Então, são anaeróbicos aerotolerantes. Acabam tolerando um pouco de oxigênio. São anaeróbicos, crescem em regiões com baixa concentração de oxigênio, mas eles ainda são tolerantes ao oxigênio. Por quê? Porque é uma região onde tem pouco oxigênio. Não é naquela anterior que nós vimos, em que é uma região que tem praticamente zero de oxigênio. Nós temos também aqueles que são microaerófilos, que fazem o crescimento somente aeróbico, onde o oxigênio requerido está em baixa concentração. Então, vamos imaginar que aqui é uma condição em que tem zero de oxigênio. E aqui é uma condição que possui o oxigênio em baixa concentração. E aqui é uma região que tem alta concentração. Então, quando você tem uma região do meio aqui, onde tem crescimento apenas na região onde tem baixa concentração de oxigênio, você tem o crescimento de micro-organismos microaerófilos. Então, o oxigênio, dependendo da espécie, ele pode ser importante, ou a falta dele também pode ser importante. Aqui é só uma relação de alguns tipos de micro-organismos, que eles necessitam ou não de oxigênio. Alguns vão ser obrigatórios, aeróbicos obrigatórios, aeróbicos facultativos. E temos o microaerófilos. Na questão dos anaeróbicos, tem os anaeróbicos obrigatórios. Por exemplo, a presença de oxigênio pode ser nocivo ou letal para algumas espécies. E aqueles aerotolerantes. Dá uma tabelinha para mostrar para vocês que tem, sim. Por exemplo, a Escherichia coli, que nós conhecemos muito. A Escherichia coli é uma aeróbica facultativa. Ela cresce melhor na presença de oxigênio. Mas se tiver uma região com baixa concentração de oxigênio, ela também vai crescer. Ou se tiver muito baixa mesmo de oxigênio, ela também vai crescer. Aí, pessoal, uma coisa com dificuldade seria como é que nós faríamos para cultivar micro-organismos anaeróbicos. Micro-organismos que não necessitam de oxigênio. Alguns, o oxigênio é letal e nocivo. Como é que nós faríamos para manipular esses micro-organismos. Então, uma dessas formas de manipular micro-organismos anaeróbicos, por exemplo, é fazer uma vedação completa. Então, você pega o frasco, pega o tubo, coloca lá o meio de cultura, até a tampa ali, praticamente. E aí, você vai fazer uma vedação desse frasco, desse tubo, você faz uma vedação bem completa. Você passa um para-filme em volta da tampa, para que não ocorra a mesma entrada de oxigênio. Outras formas também de fazer a manipulação é o uso de um agente redutor também no preparo do meio. Só que interessante, você vai lá, prepara o meio, adiciona esse agente redutor. O que esse agente redutor vai fazer? Ele vai consumir o oxigênio. Ele vai fazer uma reação em que ele vai consumir o oxigênio. Um desses agentes redutores é o tioblicolato. Existem alguns meios de cultura, até chamado de caldo tioblicolato, usados para quê? Para fazer o cultivo de agentes, de micro-organismos anaeróbicos. Então, você adiciona no preparo do meio o tioblicolato. Ele vai ser um agente que vai acabar reagindo com o oxigênio daquela cultura. E aí, aquela cultura não vai ter o oxigênio. Pode ser utilizado também, juntamente com esse agente redutor, algum corante, que vai ter uma ação redutora também. Você adicionou o corante. Esse corante pode reagir também com o oxigênio. Se tiver com grande concentração de oxigênio, ele vai mudar de cor. Então, ele consegue mudar de cor. Se ele não reagir com o oxigênio, ele continua sem gerar nenhuma cor. E aí, você consegue ver, naquele tubinho seu, por exemplo, que uma região não tem cor e que uma outra região vai possuir cor. Isso vai ser de acordo com a concentração de oxigênio. Então, você pode fazer a manipulação também de micro-organismos anaeróbicos com a presença desse agente redutor no preparo do meio. Ou vocês também podem utilizar equipamentos próprios. Então, existem algumas incubadoras, algumas jarras incubadoras, em que essas jarras acabam tendo alguns componentes químicos, alguns reagentes químicos que reagem com o oxigênio daquela região. E aquela atmosfera interna, ela não possui como gás o oxigênio. Ela vai acabar gerando outros gases que não é o oxigênio. Ou você também pode usar uma câmara mesmo, uma coisa mais preparada, onde você vai manipular. Aqui, você acaba só armazenando. Você manipula de uma outra forma e acaba armazenando aqui. Agora, aqui, você pode manipular como incubar também os seus micro-organismos. Por quê? Porque essa câmara aqui, ela fica sem a presença de oxigênio. Aqui do lado, você tem uma câmara, uma pequena câmara, onde você vai colocar, por exemplo, uma placa. Você vai colocar algum reagente, algum meio de cultura. Você fecha. E aí, tem um certo tempo em que essa região vai ficar sem o oxigênio. Vai ficar com a condição sem oxigênio. E aí, aqui, em uma região, você insere suas mãos e você consegue manipular tudo que está aqui dentro sem a presença de oxigênio. Aí, você retira a sua amostra aqui dentro. Aqui de dentro, você consegue colocar a mão e retirar a sua amostra. E assim, você consegue trabalhar de forma tranquilamente sem a presença do oxigênio. Mas por que, então, pessoal, que alguns micro-organismos anaeróbicos, eles são inibidos ou até mesmo, eles acabam sendo mortos pela presença de oxigênio? Então, esses organismos anaeróbicos, alguns acabam sendo inibidos ou acabam sendo mortos pela presença do oxigênio? Bom, quando nós vamos avaliar o oxigênio, em si, pessoal, o oxigênio, ele não é um agente que vai destruir o organismo, que vai destruir os micro-organismos. Mas qual que é o envolvimento dele? São os produtos que esse oxigênio pode gerar. Então, esse próprio oxigênio que nós encontramos nas células, ele não vai gerar nenhum dano para a célula, o oxigênio molecular. Mas sim, os produtos que ele pode gerar durante o metabolismo ali dentro da célula. Quem são esses produtos, pessoal? São espécies reativas de oxigênio. Então, essas espécies reativas de oxigênio são geradas pelo oxigênio molecular em contato com outros componentes ali. Então, normalmente, isso acontece dentro de uma célula. Então, por exemplo, as nossas células, elas utilizam oxigênio para vários processos metabólicos. Mas acaba que alguns desses oxigênios acabam reagindo de forma diferente e gerando espécies reativas de oxigênio. Só que as nossas células e algumas bactérias, grande parte das bactérias, possuem enzimas que bloqueiam essas espécies reativas de oxigênio. Então, elas conseguem bloquear essas espécies reativas de oxigênio. Por quê? Porque essas espécies reativas de oxigênio, como o próprio nome diz, elas reagem, pessoal, com qualquer componente da célula bacteriana. Até as nossas células também vão reagir. De que forma? Danificando o lipídio, danificando as proteínas, danificando os ácidos nucleicos. E isso vai danificando cada vez mais e vai causando danos irreversíveis para as células. No nosso caso de células eucarióticas, nós possuímos enzimas que acabam inibindo essas espécies reativas de oxigênio. E aí nós não temos danos ocasionados por essas espécies reativas de oxigênio. Ou os danos são muito pequenos. Algumas bactérias também vão possuir essas enzimas que vão inibir, vão bloquear essas espécies reativas de oxigênio. Algumas bactérias, nesse caso as bactérias anaeróbicas, elas não possuem essas enzimas que vão inibir ou bloquear as espécies reativas de oxigênio. Assim, a presença do oxigênio produz essas espécies reativas que causam dano para as células. Existe até um teste, em que se pode fazer esse teste em cultura de micro-organismos, em culturas de bactérias, para saber a presença ou não dessas enzimas. Existe uma enzima chamada de catalase. Nós, seres humanos, nossas células também possuem a presença dessa enzima catalase. O que ela faz, pessoal? Ela, basicamente, pega o peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio é um produto da reação do oxigênio molecular que vai gerar essa espécie reativa de oxigênio. Só que essa espécie reativa de oxigênio é muito reativa ou pode gerar outras moléculas mais reativas ainda, como a hidroxila, e aí acaba, então, danificando a célula. Então, existem algumas células que possuem a catalase que inibem esse peróxido de hidrogênio. De que forma? Ela acaba produzindo água e oxigênio, que a água e o oxigênio, produtos dessa reação da catalase, não causam dano para a célula. Quem vai fazer isso? Esse processo aqui é a catalase, e essa reação enzimática aqui é feita pela catalase. Mas, como algumas células não possuem a catalase, essas espécies reativas aqui vão danificar as células. Então, como é que é um teste que nós podemos fazer? Nós vamos lá, em uma lâmina, então nós temos aqui uma lâmina. Nós vamos lá, pegamos uma pequena amostra, uma pequena alíquota do meio ali onde tem a nossa bactéria, e colocamos aqui, em cima dessa pequena gota, em que tem as bactérias, nós vamos pingar o quê? Um pouquinho de peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio? É o H2O2. Se nós pingarmos o peróxido de hidrogênio, lembra que o peróxido de hidrogênio vai ter uma reação feita pela catalase, e essa reação de peróxido de hidrogênio com catalase produz água e oxigênio. O oxigênio é um gás. Então, no caso da presença de catalase, nós temos a formação de gases de oxigênio e nós vemos as bolinhas sendo formadas. Então, quer dizer que esta cultura aqui, que eu coloquei, ela possui as enzimas catalase. Provavelmente, não é uma bactéria anaeróbica. Já aqui, eu pinguei uma outra gotinha de outra bactéria, coloquei o meu peróxido de hidrogênio, mas não formou as bolinhas. Ou seja, não teve a reação enzimática. Se não teve a reação enzimática, é porque eu não tenho a catalase presente aqui. Então, nesse caso aqui, provavelmente, são bactérias do grupo H2 anaeróbicos. Tá bom? Então, é um teste fácil de se fazer em laboratório, para detectar a presença ou não de uma cultura bacteriana que tenha catalase ou não no seu metabolismo. Outros fatores também, turma, são os fatores de crescimento orgânicos. Então, os fatores de crescimento orgânicos são aqueles compostos essenciais, também para os micro-organilos, mas não são capazes de serem sintetizados pelos mesmos. Então, são compostos essenciais? São, são muito essenciais. São orgânicos, são compostos mais complexos do que nós vimos até agora. Só que eles não são capazes, esses micro-organismos dependem desses compostos, mas eles não conseguem sintetizar. Como é que eles vão obter, então? Eles vão obter diretamente do ambiente. Eles vão obter diretamente do ambiente. Esses são os fatores de crescimento orgânicos. Um exemplo são as vitaminas. Então, existem bactérias que conseguem sintetizar alguns tipos de vitaminas, e elas utilizam essas vitaminas como cofatores enzimáticos. Beleza. Mas é aquelas bactérias que não conseguem sintetizar essas vitaminas. Elas não vão ter a ação das enzimas que dependem de cofatores enzimáticos. Elas vão ter, sim, a ação das enzimas que dependem de cofatores enzimáticos, mas como elas não sintetizam vitaminas, elas não possuem, por causa da não presença das enzimas que vão sintetizar essas vitaminas, elas tendem a usar fontes externas para a utilização desses compostos orgânicos, desses fatores orgânicos. Um exemplo dessas fontes externas é quem? É nós, seres humanos. Nós temos diversos tipos de vitaminas, que geralmente nós obtemos da alimentação. Nós temos apenas uma única vitamina em que nós conseguimos sintetizar, que é a vitamina D. As outras vitaminas nós temos que obter da alimentação. E é uma fonte externa muito boa para as bactérias que não sintetizam essas vitaminas. Então, por que essas bactérias não sintetizam essas vitaminas? Basicamente porque elas não possuem as enzimas para sintetizar essas vitaminas. Aí elas obtêm essas vitaminas de nós, por exemplo, seres humanos, ou de qualquer outra fonte externa. E essas vitaminas podem ser utilizadas de que forma? Como um fator, um cofator. Pode ser usado como um cofator enzimático. Esses são os fatores de crescimento orgânico. São orgânicos por quê? Porque são compostos orgânicos, tá bom? São compostos mais complexos do que nós vimos até agora que eram compostos inorgânicos. Belezinha? Turma, era isso da nossa aula sobre crescimento microbiano. Nós vimos aí vários fatores que contribuem para o crescimento microbiano. Lembrando que essa aula aqui é diferente das outras aulas que eu passei para vocês, que eram fatores que inibiam o crescimento, que controlavam o crescimento microbiano. Mas ele fala que essas duas aulas estão relacionadas entre si, porque uma vai inibir e a outra favorece o crescimento microbiano. Ok? Um grande abraço aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.